Olá, olá, gente, a cadeirada do Datena em Pablo Martal foi qualquer coisa, é uma cena espetacular, não é para rir, evidente, mas esquentou a campanha, a eleição esquentou, pegou fogo, não dá, olha, é surreal, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fiquei, vocês perceberam, o apresentador do debate, ele ressuscitou o Flávio Cavalcante, nossos comerciais, por favor, é melhor rir do que chorar. Ele me deu um tapa e falou que você queria ter feito, você não é homem nem para fazer isso, você não é homem. Não, Datena, olha, vai, não, nossos comerciais, por favor, nossos comerciais, por favor.